Fala, galera! Aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator. E, mano, hoje vai ser um vídeo de batalha de animais mutantes, mano. Eu fiz um monte de animal mutante e vou batalhar os animais mutantes contra os animais normais ou os animais mutantes contra outros mutantes. E, mano, pra começar eu fiz o novo jacaré, velho. Olha aqui. Esse daqui é o novo jacaré desenvolvido pelo jogo e eu fui lá e fiz ele mutante e super forte, cara. Olha esse jacaré, velho. Olha a rabita dele, mano. Ficou muito maneirão e vou batalhar ele contra a nossa Titanoboa, que é a cobra gigantesca. Quem é que vai ganhar? O super jacaré gigantesco, mutante ou a nossa Titanoboa? Essa cobra aqui gigantesca. Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá. Bora ver quem vai ganhar. Foi lá. Câmera lenta. Olha isso. Mano, a cobra não consegue morder ele. É cheio de espinho. Caraca, velho. Mano. Velho, eu acho que o jacaré vai ganhar. A cobra grudou na rabita dele, não consegue soltar. Quem venceu? Vitória do jacaré, do novo jacaré mutante, cara. Olha isso daqui, velho. Mano, não tem como vencer esse jacaré. Mano, vitória do nosso jacaré mutante com a super rabeta de espinhos. Agora eu quero batalhar o jacaré mutante contra outro animal mutante. Eu vou colocar o dragãozão. Vou colocar esse dragão. Olha isso, cara. Olha esse dragãozão mutante. Vai ser a batalha do dragãozão mutante contra o jacaré mutante. Foi lá. Caraca, velho. Olha isso. Mano, o jacaré é muito forte. O jacaré é muito forte, só que o dragão pegou ele por cima, velho. Essa garra que eu coloquei no dragão é muito forte também. Ué, tá fugindo? Volta, rapaz. Nossa. Caraca. Mano, que batalha épica. Será que o dragãozão vai ganhar do jacaré? Olha a rabada. Caraca, que rabada, mano. Quem venceu? Caraca, mano. Vitória do super jacaré mutante, mano. Olha isso, velho. O dragãozão foi eliminado. Beleza. Bora tirar o dragãozão. Bora tirar o jacaré. E, mano, olha esse bicho aqui. Eu fiz a minhoca mutante, mano. Olha isso aqui, velho. Eu fiz a super minhoca mutante. E, acreditem, ela tá muito forte. Eu vou batalhar ela contra a cobra mutante, cara. Coloca ela mais pra cá. Mano. Olha essa cobra mutante, cara. Coloquei até braço na cobra. Um monte de espinho. Tentáculos. Olha isso, cara. Eu acho que a cobra vence da minhoca mutante em 3, 2, 1. Olha isso. Caraca, velho. Mano. Só que as garras da minhoca mutante são muito fortes também. Olha isso, cara. Quem que venceu? Quem que venceu? A minhoca venceu? A minhoca mutante venceu. A cobra. Caraca, velho. Ficou muito forte. Vitória da minhoca. Mano. Caraca, eu não me imaginava não, hein. Vitória da minhoca mutante. Mano. Então, bora batalhar. A minhoca mutante contra... Contra esse gu... Caraca, agora não tem como, velho. Olha esse gorila aqui, velho. Mano, não. Não vai ser essa minhoca mutante. Vai ser, velho. O T-Rex mutante, mano. Agora virou uma batalha séria. T-Rex mutante com dois braços contra o gorila mutante com quatro braços. Caraca, velho. Quem que vai vencer essa batalha? Três, dois, um. Nossa, olha o soco, velho. Mano. Velho, esse gorila tá muito forte. Caraca, velho. Mano, o gorila vai massacrar o... Massacrou, velho. Vitória do gorilão. Caramba, velho. Vitória do super gorilão. Mano, e se eu colocar... Olha. Olha. Esse gorila aqui é mais forte que o outro gorila, cara. Gorila de oito braços, cara. Seis gigantões. E dois normais. Gorila de oito braços contra... A Hidra de três cabeças com mais dois braços. Mano, um monte de tentáculo e super forte. Batalha épica em três, dois, um. Velho. Olha isso. Olha isso daqui, cara. Acabou. Como assim, mano? A Hidra acabou com o gorila que eu achei que era forte? Como assim, velho? Caraca, mano. E se eu fazer o seguinte? Esse cara aqui talvez tenha a chance de vencer da Hidra, cara. E talvez daqui saia o mutante mais forte do jogo. Cabeçudão, compridão, contra Hidra super fortuna em três, dois, um. Mano. Não é possível um negócio desse, cara. Essa Hidra tá muito forte, velho. Essa daqui é a minha carta máxima. Se esse cara aqui não ganhar da Super Hidra, ela é a mais forte do jogo, cara. Batalha épica. Provavelmente a batalha dos dois mutantes mais fortes do jogo. Em três, dois, um. Foi lá. Mano. A Hidra tá invencível, cara. Antes de continuar, galera, se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Mutante imortal. Mutante imortal, porque esse daqui é o bicho mutante mais forte do jogo, cara. E a gente vai fazer uma batalha épica pra eliminar ele. Colocando duas cobras, um compridão, um desse daqui, dois titanossauros do Rex, esse gorilão aqui, que eu achava que era mais forte que esse, e esse gorilão aqui. Batalha final. Foi lá. Mano, agora não tem como. Não tem como a Hidra vencer, velho. Mas ela vai conseguir eliminar um monte de gente. E Hidra eliminada. Caraca, velho. E o braço tá vivo ainda? Olha. O bicho foi eliminado e o braço tá vivo ainda, velho. Mano, mesmo a morta, a Hidra eliminou o resto. Mano, vou ter que fazer um novo mutante. Vou ter que fazer um novo mutante invencível. Galera, eu apresento a cobra imortal. Olha esse bicho aqui, mano. Essa daqui é a cobra imortal, a encarregada de eliminar o até agora mutante imortal, velho. Batalha épica final. Cobra imortal. Geneticamente adulterada. Velho, essa cobra foi feita muito forte pra destruir essa Hidra invencível. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora ver essa batalha final. Foi lá. Mano. A cobra nem se mexe. Olha isso. Olha isso. A nova cobra vai morrer. Não é possível. Não é possível. Vitória da cobra. Vitória da cobra, mano. A cobra imortal conseguiu vencer. Caraca, velho. Esse daqui é o novo bicho imortal, mano. Galera, seguinte, velho. Essa daqui foi a cobra imortal mutante criada por mim. Mano, eu fiz ela muito forte. E nos próximos vídeos, eu vou fazer animais mais fortes que ela, velho. Caraca, mano. Se você gostou desse vídeo maneirão, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comente a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau.